Os candidatos a prefeito de Cachoeira do Sul já têm disponibilizados no sistema de dados do Tribunal Superior Eleitoral as informações de patrimônio declaradas. Os bens e valores disponíveis em conta são especificados item a item no sistema Divulga-CAM de Contas do TSE, que são dados públicos. Confira o total em patrimônio declarado por cada um dos sete candidatos. Cléber Cardoso, R$ 126.396,26. Coronel Francisco, R$ 527.500. José Otávio Germano, R$ 1.162.658,21. Leandro Ballardin, R$ 153.687,08. Marta Caminha, R$ 249.143,00. Professor Gersei, R$ 325.138,99. Sérgio Gnatte, R$ 201.273,59. Música Música Música